E eu conversava agora pela manhã com uma pessoa do futebol do Flamengo que me disse A negociação, o acordo entre Flamengo e Zenit foi muito difícil Principalmente pelo fato deles não precisarem de dinheiro E que a vontade do Claudinho e os movimentos feitos pelo jogador Colaborou muito com o avanço da negociação Dois negócios fechados e os atletas estão saindo do Flamengo Para jogar no futebol português Existe um alerta ligado porque a Comebol quer punir dois jogadores do Mengão Fala meus camaradas e minhas camaradas Beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo Na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre Com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo O clube de regatas do Flamengo Nosso amor Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal Meu camarada, minhas camaradas Tem um botão aqui embaixo escrito Inscreva-se É muito importante para o nosso trabalho E também muito importante para o nosso crescimento Que você se inscreva no canal Você não paga absolutamente nada por isso E ajuda demais o nosso trabalho Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Acione o sino da notificação Deixa o like É só clicar nesse botão aqui embaixo Inscreva-se Vai ajudar bastante a gente E todo mundo deixa o like Porque eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo Eu quero começar o vídeo já falando De uma preocupação do Flamengo Com Matias Vinha e Guilhermo Varela Por quê? Os dois jogadores podem receber uma punição da Comebol Eu vou explicar o motivo A situação é basicamente a seguinte Depois do jogo entre Uruguai e Colômbia Rolou uma grande confusão E essa confusão Ela começa com o Guilhermo Varela Ainda dentro de campo Com alguém da comissão técnica da Colômbia E aí A confusão Ela meio que se arrasta E o desfecho dela É o Davi Nunes Brigando praticamente na arquibancada Então, assim É uma situação muito complicada A Comebol está analisando as imagens E deve aplicar uma punição Qual é a preocupação do Flamengo? É que essa punição se estenda A todas as competições Comebol E aí a gente teria que O Flamengo, no caso Teria que acabar pagando o pato Com a possibilidade Deles cumprirem uma suspensão Quem sabe até Na Libertadores Por enquanto O que se diz é o seguinte Eles vão receber uma multa E uma suspensão Apenas na seleção Não no Flamengo E aí está tudo certo Mas existe essa preocupação Caso essa punição se estenda Para as competições Comebol E não só Esteja só na questão da seleção Uruguaia Bom, mudando de assunto Deixa eu falar sobre o Maracanã Que vai ficar fechado Por um período de 12 dias A ideia da dupla Fla-Flu É recuperar o gramado Que está muito desgastado O Maracanã volta a receber jogos Apenas no final do mês de agosto E vai ter apenas a grama Da grande área Do setor norte trocada Se vocês perceberem os vídeos Que eu faço no estádio Sempre que eu faço pré-jogo Eu faço às vezes no estádio A depender da hora do jogo Se vocês olharem para o vídeo Vocês vão perceber Que eu sempre falo Olha, grande área Setor norte está muito desgastada Grande área Setor norte está muito ruim Então, o gramado da grande área Do setor norte Será todo trocado Apenas ele O setor sul vai se manter O restante do campo Vai se manter o mesmo gramado Vai passar apenas por um período De descanso E a ideia é descansar O gramado mesmo Porque no mês de agosto O Flamengo e o Fluminense Querem um gramado Num estado bom Porque tanto o Flamengo Como o Fluminense Vão jogar oitavas de final De Libertadores E oitavas de final De Copa do Brasil Então é importante Que o gramado Esteja em um bom estado Bom, mudando de assunto Falar agora de negócio fechado Porque dois jogadores Estão de saída do Flamengo O Flamengo fechou A venda do Verton Por 5 milhões E oitocentos mil reais Ao Leixões de Portugal O garoto foi vendido De forma definitiva Outro jogador Que está saindo do Flamengo É o Zaguiro Diegão Ele tinha contrato com o Flamengo Até o final deste ano E o Flamengo liberou ele Para o Poços de Ferreira Ele vai para o futebol português E a situação é basicamente a seguinte O Flamengo não ganha nada Pelo jogador Como eu disse Ele tinha contrato com o Flamengo Até dezembro deste ano Porém O Flamengo permanece Com 25% Do passe do atleta Vale lembrar Que o garoto Só tinha contrato com o Flamengo Até o final deste ano A partir de julho agora Já poderia assinar um pré-contrato E sair de graça O seu empresário Deu até uma declaração Dizendo que A ideia dele Com os clientes dele É levar o jogador Ao futebol inglês Levar os jogadores Para o futebol inglês E que inclusive Já havia três clubes interessados Três clubes da Inglaterra Interessados no Diegão E a situação é que Ele não tinha ainda Cumprido Alguns requisitos Porque Para você conseguir o visto De trabalho Para jogar na Inglaterra Você tem que ter Convocação para a seleção Ou você tem que ter Um certo tempo Minutos Jogados No time profissional E o Diegão Ele não tinha conseguido ainda Essa minutagem Não tinha conseguido ainda Esse tempo Foi o que dificultou Uma ida dele Para o futebol inglês Segundo o seu empresário Porém Ele jogando no futebol português Ele consegue Esses minutos Ele consegue Atingir essas metas E aí acaba Que facilita Uma ida dele Para o futebol inglês Onde Segundo o empresário dele É a meta Para que ele chegue Bom Agora de Claudinho Que deve fazer hoje O seu último jogo Pelo Zenit Como eu disse Ontem no vídeo da tarde Ele foi relacionado Para jogar contra o Krasnodar Na Na Supercopa E a situação É a seguinte Conversei agora De manhã Com uma pessoa Do Flamengo Porque o empresário Do Claudinho Deu uma entrevista Por lá E falou que sim Flamengo e Zenit Já chegaram A um acordo E eu perguntei Para a pessoa E aí E a pessoa me disse Olha Andou muito Andou muito E o que a gente Está esperando É que o Zenit Finalize A contratação Do Ivan Yolik Ivan Yolik Ou Ivan Lik O nome do cara Que está voltando Lá para o Zenit Ele que jogava No Torino Então ele está Voltando para o Zenit A ideia do Zenit É contratar Esse jogador E liberar O Claudinho Para o Flamengo Foi o acordo Que ficou feito O Ivan Lik Ele volta Para o Zenit E o Claudinho Ele vem Para o Flamengo Vale lembrar também Só para eu poder Explicar isso aqui A vocês Que a situação Do Claudinho Foi a seguinte Das outras vezes Porque Eu vejo muito Torcedor falando assim Ah, Flazoeiro Mas eu só acredito Quando o Flamengo Anunciar Só acredito Quando o jogador Chegar E tal Hoje A situação Do Claudinho Ela é uma situação Diferente Das outras vezes Por quê? A situação Das outras vezes Era a seguinte O Claudinho Ele A situação Das outras vezes É a seguinte O Claudinho Ele Ele Como eu posso falar Das outras vezes O Claudinho Ele não tinha Ah, eu tenho que usar a palavra certa Ah, ele não se envolvia Ele dava assim Ao Flamengo Falava assim Vai lá e fala com o Zenit Vai lá e fala com o Zenit Vai lá e conversa com o Zenit Hoje não Situação diferente O Claudinho Foi ativo Na negociação O Claudinho Ele deixou claro Que estava cansado Que queria disputar Outros campeonatos Que queria outras oportunidades Que queria fazer outras coisas Ele deixou muito claro O próprio treinador do Zenit Falou isso no meio da semana Falou Olha, se ele está cansado Ele precisa Buscar realmente novos ares Se uma coisa não está boa A gente tem que buscar Aquilo que é melhor Mas também deixou claro Que tinha que ser bom para o Claudinho Bom para o Flamengo E bom para o Zenit E a situação é essa O acordo entre os clubes Estão fechados Conseguiram chegar Num acordo financeiro Conseguiram chegar Num acordo ali Para o pagamento E agora Ele deve fazer hoje A sua última partida Deve ser a despedida dele lá E o Zenit Contratar o Ivan Lick E aí Liberar o Claudinho Até para vir Assinar o contrato Com o Flamengo Esperar para Só para A gente trazer o desfecho Dessa situação Mas a informação é essa Obviamente A gente está em cima Obviamente Aqui no canal A gente vai cobrir A chegada do Claudinho No Flamengo A gente vai trazer para vocês A chegada do Claudinho No Flamengo E vai deixar É claro Vocês Por dentro de tudo Que está acontecendo Ou de tudo Que estará acontecendo De tudo Que estará se passando Em nosso Mengão Tá certo? Galera Para terminar o vídeo Deixa eu só falar Sobre a situação Do estádio Mané Garrincha Que já tem 80% dos ingressos Vendidos Para o jogo De semana que vem Contra o Criciúma Pedir para você compartilhar Gente É muito importante Que você compartilhe Você não tem noção O quanto você ajuda A gente Quando você compartilha O vídeo Então Tem aqui embaixo Um botãozinho De compartilhar Clica nele Copia o link Envia no Whatsapp Dos seus amigos Ou clicou ali Em compartilhar Já vai aparecer O símbolozinho do Whatsapp Clica lá E aí você já manda Já escolhe ali O nome do teu amigo Rubro Negro Que está ansioso Pela chegada do Claudinho Manda para ele Você vai estar ajudando Muito a gente aqui Tá certo? Eu vou ficando por aqui Gente Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Acione o sino da notificação Deixa aí o seu like Muito obrigado Por tudo Valeu galera Tamo junto Você já sabe É nóis Valeu galera Muito obrigado Tamo junto Tchau